Salve rapaziada, olha onde a gente tá aqui hoje ó, ó o neguinho lá, dá um salve aí meu, ó quem veio com nós aqui ó, o motorzinho tá com nós, vem aí, a primeira vez que você veio conhecer o Paulinho, o cara mora do lado mano, o cara mora aqui, motorzinho é só o nome, porque tem uns motorzão lá hein, é porque motorzinho, só tem motorzão lá e motorzinho meu, vamos então vamos, chama o Paulinho aí pra nós, vamos virar a câmera pra lá e vamos chamar o Paulinho aí meu Deu Paulinho, vamos gravar aí que nós tá, nós chegou na casa do cara, ó o caminhão ali ó, abre a porteira homem, vai te andar pra fora Olha o Paulinho Ó, olha lá o portão de, portão de dois segundos, olha rapaz, pode filmar? Ah então, então tamo dentro, tamo tamo em casa então Não sabe, chega e fala, o cara fala que não pode filmar, hein, o cara chega na casa dos outros, o cara chega na casa, o cara chega na casa dos outros assim e... É complicado, então o neguinho vai, toma conta do Gabriel aí, então vai Será que esse cara fica bravo, não é postar o mesmo vídeo? Vixe Maria Porque chega filmando, o cara fala, não, eu não posso filmar aqui não E aí neguinho, como é que você tá? Tudo bom? Isso que eu já conheço, né fi? E aí mano, esse aqui é bravo fi, e aí mano? E aí mano, beleza? E aí tio, como é que você tá? Olha, esse aqui é o nosso torneiro, é o cara da solda, esse aqui ó O cara que lixa a solda, corta, faz tuer, é o cara Eu achei que ele era um empresário Eu achei que ele era um empresário Esse é o que mais põe a mão na massa É mesmo? É, esse aqui é o cara E o neguinho? Qual que é a história dele? O neguinho, essa hora é o neguinho que faz... É esse aí mesmo Não sei se você quer passar o neguinho em cima do dinamômetro pra ele não? Fala com os planos e pega Ele é ligado no 321 Fala com os planos e pega O bicho é ligado no 220 neguinho aí velho O bicho é? Não tem como testar a moto e passa no cruzamento e meu, eu falei meu Deus do céu Eu tô ansioso, preciso acelerar alguma coisa hoje cara É sério Você tem que passar alguma coisa aí neguinho? Nossa senhora Tá estressado Preciso me acalmar Não deu pra trazer a moto do Mike, não ficou pronta ainda né? Então O neguinho tá coçando a mão pra sair no dinamômetro né? Coçando? É pra mostrar pra lá o que que é quebrar a moto no dinamômetro O que que é quebrar de novo? Quando ela quebrou nosso motor no dinamômetro lá, ela quebrou de uma biela na cara dos outros Saiu? Eu quebrei? Que a culpa foi minha A culpa de quem quebrou a moto? Não, não deu culpa Não, não, pera aí A culpa foi de quem montou a faça Mas o estrago foi pequeno Mas o estrago foi pequeno Eu juntei na embreagem na hora É, foi só válvula É só válvula e pistão Nem o cara que fez cabelo, a gente pode culpar Né? Olha lá, rapaz do céu Tem moto aqui, hein? Calma aí, como que vira o trem? Qual que eu já vou montar aqui, Neguinho? Qual que eu vou montar aqui, Neguinho? Qual que eu vou montar aqui, Neguinho? Qual que nós monta ali? Qual que nós monta ali? Qual que nós monta ali? É uma, rapaz, não tem que escolher nada mesmo Vamos pegar outra pra subir pro dinamômetro Vamos tirar um peguinho, marcar um peguinho ali na rua Aqui na avenida mesmo Vamos pegar um dinamômetro mesmo Você escolhe uma, escolhe outra Aqui tem mais velocidade É, bicho de maria É, sem saber, sem saber Vocês não sabem que moto que tem ali? É um racho que tem ali É um racho que tem ali É um racho que tem ali O que ele compra esses troféus aqui Que eu quero comprar também, meu Rapaz, gastou dinheiro Quanto que ele custou? Comprar no Mercado Livre Comprar no Mercado Livre É, nossa Só entrar lá, colocar troféu Troféu do Paulinho Comprar no Mercado Livre Comprar no Mercado Livre Olha aqui, esses tamborinhos Olha aqui O cara perguntou pra mim Quanto é que custa? Falou, senhor Quanto é que custa? Olha só, Neguinho O cara perguntou pra mim Quanto é que custa esse galão aí Dos 3 anos atrás Eu falei, 5 mil Então, louco, louco Cara, eu falei, vem cheio, irmão Vem cheio Vem cheio Dá no desbaratino Eu vou aí fazendo os vídeos lá, hein Fica, olha o que custa Tem só um motão de mil cilindrado aqui Não, não, não Tem 600, tem 300 Olha, tem uns 250 ali Olha lá Ô, no desbaratino Se for somar aqui em reais O que tem aqui dentro Se eu precisar de moto aqui Ah, bicharia Ah, bicharia Olha lá aí Será que a galera conhece? Será que o povo conhece aquela? Fica bonitão aqui na câmera Olha, ó Só mostra No meio ali Sem falar Será que o povo vai conhecer a moto Que tá perdido no meio? Olha lá Pô, será que Pode dar o zoom aqui? Olha lá, ó Ei, só um desbaratinho ali Que você já conhece a moto Mano, vai Tem um monte de colorida Mas é que mais estátua É aquela ali no meio É tudo bom Eu quero adorar Volta pra mim, hein Aí, ó Ó Ó, sério Mas... Não, eu dei um zoom ali na moto Ficou top Ficou top Eu dei um zoom ali na moto Que voltou pra mim de novo Desfocou, sabe? Ah, mas... Gosto do modelo É só mais olhando, Thiago Eu tô apanhando essa câmera aí O motor já tá... Eu tô passando agora Eu tô passando nessa câmera aqui, ó Tô apanhando de mexer nessa câmera aí, mano Tô apanhando de mexer nessa câmera aí, mano É meio embaçado, hein Nossa, mas a imagem é boa É assim que fica no YouTube lá? Ah, sei lá Deixa os comentários aí O que vocês estão achando da câmera nova aí? Do modelo Cê tá ficando filé, né? Queria mostrar as preparações filé, né? Deixa eu mostrar uma Ah, essa camerazinha aí é da hora É top, é top Galera, os caras usam isso aí É, querido, pra cuidar, não? Rapaz... Tinha que comprar uma dessa pra outro giro Pra nós ficar lá testando a rumo Só a primeira Só passa em primeira, ó lá Ó, mas vamos... Chega aí, vamos mostrar uma ali dentro ali Olha, tem outra perdida lá, olha lá Mostra lá, mostra lá Rapaz... É só dar uma volta Não precisar de mais nada A gente tá filmando aqui dentro da oficina aqui, ó Daqui a pouco você vai tomar um fumo, viu? O cara falou, mano Ó, nós tá... Nós tá... Nós tá... Nós tá filmando todas as placas das motos aqui, ó Ó É... Ave Maria Ó, você tem moto zero aqui, nem troca tem as motos Quem será que... Será que os caras conhecem essa moto aqui, Ricão? Ô, neguinho O pedaço do motor do bike aqui, caralho O que que é o pedaço do motor aqui, ó? Acho que é o pedaço do... O que? Da válvula, né? Ó, o pedaço da válvula aqui, ó O que você achou, hein? O pedaço da válvula do motor do bike O pedaço da válvula Acho que é o pedaço da válvula Ó, não, mas os baratinhos vai vir aqui pra limpar... Vai limpar rampa aí, né? Vai limpar o dinamômetro aí, porque nós sujou o bagulho, né? Vixe, né? Vem aqui só pra isso, só Vem aqui só pra limpar o dinamômetro aí Os caras comentaram, ô, vai lá limpar o dinamômetro Que o Paulinho lá se sujou lá, fizeram uma caca lá Aquele motor velho, nosso tipo de motor velho, entendeu? É velho mesmo, é mil, é... Que ano que é o motor lá? A estrada? A moto é... A moto estrada é antiguinha, né? Motor zero, velho Aqui é motor zero, ó Ah, rapaz... E a nave, ó Super charge No desbaratinho eu não tô me sentindo em casa aqui, cara É mesmo? O tio, essa daqui é lá da cidade de vocês Isso aí do Murilão Nós de Marília, você conhece ele, né? Conheço, eu liguei pra ele, nós bater um papo aí Então, isso daí a gente fez um... Tramp da hora aí, nós fizemos motor Fechemos aí na relação da turbina, fizemos um cabeçote Aí pra você ter uma ideia, a turbina tem relação, né, Vindy? Você viu a sua vida? A turbina tem relação A turbina tem relação, mano Todo mundo tem relação Como é que isso aqui é super charger? Até nós tem relação É que essa moto, ela é um super charger Ela gira... o que gira a turbina não é a parte quente É uma corrente, uma coroa e um peão Mas essa corrente e coroa é ligada na que parte do motor? Não vira breque Não vira, né? É, não vira breque e faz girar a turbina, entendeu? Bom... Ô, Cauê, dá pra fazer isso lá na 300 não? Dá Dá Dá, opa Abre um buraco lá no motor e solta tudo Não vira um dinamom do Mike's Day não? Dá, a gente vai fazer Rapaz, nós fez metade de motor e metade de outra não vai dar, né? Caraca É a primeira vez que você pega um motor, na verdade uma gambiarra louca assim? Não Metade de um motor e metade de outra? Não A galera, o que que acontece aqui? Eu sei, agora não dá porque aumentou muito o meu trampo Mas antigamente meu dinamom não ficava disposto, o motor nem sabe O meu dinamom fica à disposição de todo mundo, velho A galera da região tudo vinha aqui usar Rapaz É que o trampo aumentou muito, tomou uma proporção que eu não consigo mais fazer isso, entendeu? Acabou, só tem motor Mas eu sempre ajudei todo mundo, velho Era meu, era de todo mundo, a galera ligava eu posso ir Os caras vinha aí, o motorzinho mesmo Vinha aqui a noite, ficava até meia noite aí Nossa, que da hora, velho O Murilo, o dono dessa moto aqui Alguém falou pra mim, ô, tem o dinamom do aqui, se quiser vim testar a moto aqui Eu falei, ó, ele roscou o bigode É, não fala um negócio desse não Eu não vou nem passar essa notificação dele Ele tá na porta pra cá 5 horas da manhã Vai! A gente mora num bairro, ele mora num outro bairro, assim, coisa de 3km Mas o dinamom do, sei lá, no Fante É no Fante Eu acho que o dinamom do é no... Ah, o Pato já mora pro outro lado Um abração pro Pato aí Olha lá, ó Pato mora aqui dentro, filho O Pato é... O chamei doidão, mas tá aqui no coração O Pato que cuida da parte de... Câmera e... Sistema de câmera lá, né? Sistema de alarme da loja da minha casa é... Gente fina aí É o Pato, filho, bicho domina o bagulho Me acolheu, vem lá na casa dele lá Nós fomos fazer a visita lá Ah, ele gosta da bagulho assim? Vixi Ele gosta de ser, ele vai ficar bravo, cara Porque sabe o quê? Bom, tem que se for no motorzinho, eu quero ir com você Pato, mas desculpa, o carro tava cheio, mano Não deu e foi na correria Foi em cima da hora, né? Que você me avisou, ontem já era de noite já Ele me deu uma notícia pra vir pro seu cabeçote Ontem já era 9 horas da noite, 10 horas da noite O cara ficou até 3 horas da manhã pra mexer no cabeçote aí Pra terminar o cabeçote e agora Cabeçote, ó, a motinha vai Que a motinha vai sofrer, hein? Então, logo logo nada de volta, hein? Ou não, hein? Vem logo logo nada de volta E se for pra quebrar, vai quebrar no modelo Vai Vai pra quebrar não sobrar nada, fi Vai ter que arrancar o motor na capa na pá aqui, ó Olha aqui, ó, olha o punho aqui Olha o punho aqui que vai dominar agora o motor Olha o fundo de cara Não, não vai catar na pá agora, se compara Já pode trazer já, então Não pode apertar embreagem, não Não, tem que deixar parar ali, ó, sozinho Olha o jornal aqui, tudo Jornalzinho já Faz jornal pra não ter que ficar passando porra ali Pra sujar o Dinamonto Sai de perto Que pedaço for na cara, fi Ô, mas se essa tela... Fica atrás do vídeo, né? Ô, se essa tela tivesse lá no Dinamonto de Ouri Se a biela tinha pegado dela Quebrou? Quebrou? Você vê a biela pra direção Tinha uma menininha aqui, assim, ó Acho que ela tava com o pé aqui assim, a menininha assim Na hora que quebrou essa vez, ó Não, machucou nada Não, machucou nada Não, machucou não Ela fez só o Patrick's Só aqui, ó O bagulho passou e ela fez só A menina... É um pouco pedo É um pouco pedo Liga aqui pra não ver essa moto Ah, não Ó, deixa o like Senão não vai ligar a moto não, hein É, calma aí Vamos esperar eles deixar o like lá Dá um like aí Dá um like aí Ó, eu consigo ver quem deu o like Se não deu, hein? Ó, nós tá vendo agora Se não deu o like eu vou excluir Confere aí, confere aí Nossa, ele desse tamanho assim, ó Ah, eu vou mostrar a balança, já mostrou a balança aí, ô Ah, eu vou mostrar a balança Viu? R calculou centínicas Fica dante-o Aparte, o normal Paulinho tá aqui agora Mostra aí quãoigas está Que aí. Curtiu final? Vixe Maria O bagulho é acertável Ó, ela vai passar dos 300 cavalos, dá falta uns ajustezinhos, quer puxar esse cavalo ou não? Ah, é interessante, você que sabe, você que sabe, deixar o like não é puxa, senão não. É assim, ela não tá pronta, mas dá pra dar uma puxada aí. Os olhos é igual metanol, né? O ouvido já, agora, deu aquela... Deu aquela dilatada. Vai dar uma puxada no trem aqui, rapaziada. Que tal, eu tô doendo. Eu tô doendo, eu tô doendo. Eu não vou pegar de perto, galera. Na porta. Na porta. E aí, mano, aqui. Fica doendo. Fica doendo. E aí? Vai viver aqui, ó. Pega a reação dele. Tá doido! Eu não vi, eu não vi, eu não vi a reação. É. Mas como lá está aqui? Fica doendo. 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 Caraca! 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 Quem não chorou? Você é louco! Olha aqui chorando! Eu acertei ela! Essa moto foi o seguinte, eu acertei ela na pódio E daí Um burilão falou assim, cara a gente precisa pôr Meio a meio no álcool Então essa é a primeira puxada Que eu coloco o álcool Só que daí o que eu fiz? Eu engordei Pra não ter erro Você deu uma ideia? Deu 80 78 de sonda ali Pra essa moto é muito gorda Muito gorda Então assim Agora eu vou começar a afinar ela Mas ela vai passar fácil Dos 300 cavalos Mostra a camada aqui Aperta a letra M 284 285 mas ta bem gorda Mas o mapa já ta bonito A expectativa de sonda você quer fazer o que? Então Tem que ficar mais fina 83 Mais fina um pouco Porque tem gasolina no meio Entendeu? Essa moto Esse superchard É um pouco diferente do turbo quente Ele trabalha um pouco mais fino do que o turbo quente Entendeu? Rapaz Bacana Que bagulho então Se eu tivesse um desse em casa Mano você fica surdo Fica o dia inteiro Fica o dia inteiro Fica o dia inteiro Fica louco Loucão Tá lorinho Curtido né? De 80 de sonda já deu isso ai tio Imagina Não é assim O que acontece? Meu Deus Eu já fiz ela passar dos 300 só na pódio É Então esse mapa eu engordei Demasiado pra pôr o álcool Que eu acabei de colocar agora sedante sem chegar Eu tinha colocado meio a meio certinho Que daí ela trabalha mais fria né cara Mais fria Então essa ai eu dei uma engordada no mapa inteiro De uns 20% E essa ai é puxada Agora daí pra frente Eu vou vindo Então galera ai Se quiser ver o resultado dessa moto aqui mano Segue nós lá no canal Pauli Superbike Você vai colocar o link na descrição? Lógico que vai Olha galera Segue ai no link na descrição Pra vocês verem ai O resultado ai Vai passar dos 300 cavalos Eu prometo hein Olha desafio ai Tem que passar filho Vai passar E essa aqui é de marido É lá na cidade lá Do Murilão ai O braço do Murilão Vou tirar uma foto e vou mandar pra ele daqui a pouco Vá o Murilão Mas meu gostoso de mexer mano E essa mostra cara Tipo assim O motor é muito massa As peças O jeito de desmontar A tecnologia embarcada A central dela é muito Marios Baratino Aqui é só pra boy né filho É só pra boy Nós tem que andar no CG mesmo Não tem que entender não CB300 Ele tá bom né Tá bom Corre quase igual né Não Não Só que não É o Paulinho O próximo vídeo não vai vir com a moda do mic já mano Óbvio Você vai vir pra A casa ai de vocês Arrebentar o que Arrebentar o que nem que você fala Arrebentar a boca do balão Arrebentar a boca do balão Arrebentar a boca do balão Então ó Eu vou O canal do Paulinho vai dar aqui em baixo Calma ai Seu canal já bateu 200 mil que eu vi lá né Bateu mano Então rumo aos 300 agora filho Aí ó Rumo aos 300 aí ó Rumo aos 300 hein mano É isso ai Então quem gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal Calma ai deixa eu falar um negócio Calma ai Na hora que nós trazer a moto do mic aqui Eu vou sugar um pelo caburador Triturar pela válvula e gostei pelo escapamento Olha isso Fica falando isso ai Vai 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 Vem Vem com força Fica falando isso ai Vou trazer a CB300 aqui que Vou botar pra arrebentar hein Vamos Na vez eu mostro mais do CB300 Vai ser surpresa Vai ser surpresa Vou botar o CB300 lá Vai andar com uma moto de uns ai por ai Diz Maria Ai vai andar Tive que tomar agunha ali pro meu negócio Eu sei Tá sem bagunha Se fosse só o metanol né Tava lascado Então Imagina que não dizesse um litro Só o gasolina É só o gasolina Se fosse não o metanol Ninguém tava aqui dentro Ninguém tava Rapaziada então é isso É nóis Até o próximo vídeo Tchau